Vou escolher aquela casa pra fazer uma rata Estou escrevendo meu Deus está dizendo O bebê doce Te prepara Te prepara Te prepara Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Aleluia Ai Davi Ai meu Deus, a caída de um tempo A chance eu vou pegar aqui mesmo Essa palavra é profunda Porque eu me adiantei Mas eu vou botar um pouquinho Pra que você tem que ir pra também Que eles vão se carregar no arco Quando o Silvio Estão pegou a arca Larga de cara na presença da mão de quem não está Vai trabalhar no arco Pode matar pessoas Pode destruir vidas Pessoas que não sabem pegar Não conhecem Deus pela palavra Pode produzir uma vida pro inferno Enquanto os filhos estão pegando arca Que levaram para suas casas A engorróleo de todos Doença nas partes de ti, mas em caro Fumeu no fogo Então em campos Que ceia Que prega Que louva Que fuma Profetiza Roda Que louva Dizem que agora Nem todos Nem todos É da boca Pra fora Pra fora Pra fora Pra fora Pessoas Tem negrosa Minigosa Chegada E pra desabia Deus Colocada Na casa de dragão Na casa Na casa Na casa de candomblé Pegaram a arca Pegaram Deus E levaram E hoje Eu vejo muitos Aleluia Causa de candomblé De espírito Dizendo o que Deus Falava Mas quando Deus Desceu Como desceu Da casa do peguedor Como desceu Da casa do meu dinamom O mar Deu terra Mas quem tem Aleluia Qualidade de levar a presença Prospera 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 Brincada Vem 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 Casa nova E vai vir Faculdade Vem 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 Só brincar Brincar É Isso Eu me encarrega dessa presença E paz, e paz Na alma, na angústia Ela é tirada A deteção, humilhação Quando a presença chega Ele que vem de um fruto E se dá No livro da vida 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 Deus Chega 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 E os filistês percebem Que não tem como Me ter a arca Que não tem como Ele nos dá Deus Eles agora tiram meu da casa e me caram E dizem, manda de volta De tal jeito Eu não quero mais aqui Sabe o que é isso? Eu quero dizer Aquilo que inimigo limitou para a tua vida Aquilo que inimigo tirou E levou para a casa dele Eu agora desço desse lugar E eu estou dizendo Eu quebro Eu quero Eu quero Eu quero Só me aprender de você Só me aprender de você Fara te mudar Fara te usar Pra você se envolver Só depende de você Eu te chamo, te convido Eu clamo perto do teu amigo E te digo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu só quero do seu bem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Aí Aí Percebe-se o perigo que estava Corteio dos reis E aí pega a arte e diz Leva Eu não sei quem foi que estava Meu Deus que disse assim Rapaz Se levar na arca de qualquer mulher Se não se humilharmos Para devolver a arca O homem ainda vai continuar sobre nós Vamos pegar o sacrifício Vamos preparar alguma coisa de valor E vamos entregar ao Senhor Aquele corpo nos perdoa Até o pecador sabe Que só tem um caminho Que só tem um caminho Para a salvação Para o perdão Libertação Mas nem todos Mas nem todos Aí diz Leva Leva E leva também isso aqui para ofertar ao Senhor Ele leva o sacrifício de aluno A quantidade de reis A quantidade de reis A minha vez é que é uma cita Muito bem Mas quando chega a arca Aonde eles enviaram Se o sacerdote não se tem preparado Não para receber Mas quando ele chega Ele tem curiosidade De querer Enxergar aquilo que está lá no oculto na arca Que foi a oferta do sinistro Quando eles abram E olham Deus agora pega e mata Sabe o que ele tem com isso, pastor? Que nem foi do sinistério É para sentir bem Que nem foi do sinistério É com quem ele É se viver É se entregar Se murmurar Se desimar Se carruir Se fofocar Ficar pra si E entender Que o dono é ele E ele vai como quer Opera como quer É que eu conheci o outro mundo O que estava na arca Deus vai e mata Quando Deus mata Começa agora com o coração meu no corpo Que ele é do maluco Mas o maluco Porque ele não morreu Para ver Deveu o olho na onde morreu Para olhar Aí Davi a dor de pegar Onde andava Terminado Agora Davi pega a arca Toda em cima da carroça Se os povos Ele levou na arca Mas no mesmo caminho Não sei se ela Chega de buraco Não sei Não sei De pedrego Sei lá Mas a arca Começa agora O que vai cair Aí usa Com boa Intenção Mete a mão Onde não é Para medir Coloca a mão Onde não é Para colocar Aí você quer carregar O exercício Colocando a mão Onde não é Para botar Pegando a mão De onde vai Para pegar Se não tem Onde não é Para se mover Pegando a mulher O homem do próximo Entendi Se ela não ia falar Do que tem carregado a arca Que Deus é na sua vida Casando para a segunda vez E dizendo que Deus É na tua vida E que você está carregando a arca Se engana com o que gosta Porque a Bíblia está tremida Aí ele está bem Lítico Que Deus aborre No segundo casamento